Música E fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel E sejam vistos a mais um vídeo, mais uma vez aqui do Moto Carreira com o Sampdoria E tamo chegando na reta final Então galera, tamo quase acabando Eu pretendo acabar no final da temporada Pra vocês terem uma ideia, já tá na rodada 28, 29 Eu acho que tem um 38 Então faltam 10 rodadas, vocês sabem que eu simulo a maioria E tem a Champions também Então eu acho que mais alguns episódios da série acaba Então já vamos, mano, fechar a série com chave de ouro E deixa o like no começo Que o like não custa nada, é só pra você clicar no joinha aí embaixo Também se você não é inscrito no canal, eu chego agora Seja muito bem-vindo e faça sua inscrição clicando no botãozinho vermelho Tranquilo? Eu ainda tô colhendo perguntas Falta só um pouquinho de gente pra atingirmos os 10 mil inscritos Faltam cento e poucos inscritos Isso nós só conseguimos em 3 dias, eu acho, se tivermos sorte Então, deixa uma pergunta aí nos comentários Pra você estar participando, pode ser a sua última chance De deixar uma pergunta pra você participar do especial de 10 mil Que eu vou tentar fazer mic e uma alba responde Pra você participar, só deixa uma pergunta aí nos comentários Eu tenho que deixar agora Deixa aí pra você não esquecer No vídeo de hoje eu vou fazer dois jogos só Porque tá dando uma complicação que eu tô perdendo os vídeos O computador tá desligando sozinho quando o vídeo fica muito pesado Então eu vou ter que gravar um jogo só, galera, infelizmente Então eu vou simular contra a Lazio, eu vou jogar contra o Milan E também contra a Inter, eu vou simular contra o Elas Verona E pra encerrar o episódio eu sinto muito, né? Mas não é culpa minha Beleza, já vamos simular aqui contra a Lazio Já tá aqui no dia do jogo, então vamos fazer Temos com o time titular A Lazio é abaixo, décimo colocado Eu não sei qual é certinho Mas bora lá Um gol do Balotelli E um a um com o gol do Schuck Empate no estado final A gente chegou aqui a tela de convocação pra seleção brasileira Eu não vou mexer em quase nada Porque eu não vou jogar ainda, né? Quando eu for jogar eu arrumo melhor, né? Eu só vou simular, então eu vou mexer assim mesmo Sinto muito, né? Eu não vou arrumar agora porque eu não vou jogar Então não tem porque ficar botando melhores jogadores Quando eu for jogar eu arrumo E são jogos fáceis, então não tem problema Chegou o jogo contra o Milan, cara Então, mano, vamos nessa Tô sem tempo, muito sem tempo, né? Então vamos ir direto pro jogo E olha lá, já anunciaram o nosso adversário na Champions Cup Nas quartas de final Eu não vou ver agora Quando tiver acabando o episódio, eu vejo Bora lá Beleza, o time tem a obrigação de vencer Eu não quero vencer, cara Vou tirar da chuva Pra não atrapalhar, né, galera? Bora lá pro jogo contra o Milan na Liga, né? Na Liga eu tô começando a não ligar mais Que já vencemos Agora a prioridade é a Champions Cup Galera, me perdoem Se o vídeo ficar curto Não sei se vai dar pra fazer dois jogos Porque realmente tá dando muito problema Eu já tinha gravado esse vídeo antes Mas eu perdi por causa disso O vídeo ficou muito pesado Acabou que o computador não aguentou E reiniciou E eu perdi o vídeo Então até eu resolver esse problema O vídeo vai ter que ser curto, né? Mas pelo menos eu tô conseguindo gravar, né, galera? Bora lá Bola rolando Cabela Bela tabelinha Tocou aqui no como Era o Basuel ali, né? Bora, Cabela Bateu Bateu Colocado Gol Do Sandroia E aí Bica, Bela Que golaço Que finalização Foi bem tudo Olha essa finalização Que golaço, cara Olha lá, mano Pensei que eu não levei muita fé Porque eu chutei Aí a bola Olha do jeito que foi E olha onde foi, cara Levei mais fé Porque era o Cabela Se fosse isso, cara Eu nem chutaria, né, cara? E que finalização de craque E que golaço também, mano Tá lá Aos 11 minutos Nós saímos à frente Ai, que merda Olha a bola aqui embaixo Boa, Ospina Que defesa Mano, precisa que ele encaixar, mano Ah, que bosta Olha a batida Ospina novamente Com mão esquerda Ele consegue rebater Pra espantilha Olha lá Suça na cobrança de falta Perna direita Ele bateu pro gol Cara Que cobrança perigosa Soltada no Nilo Jogada boa Roman Bateu Pra fora Que finalização Pra fora Olha lá Que bola na frente No Balotelli Bateu Gol Do Sandoria Mário Balotelli Artilheiro Balotelli Tá lá, cara Olha que jogada, mano Olha que bola na frente O Balotelli foi lá E bateu cruzado Mano Que finalização De três dedos Não deu nem pro goleiro O goleiro nem conseguiu chegar Tá lá, velho 2x0 agora no placar Aos 36 minutos Ah, que bosta Que merda Sem fim Sem zagueiro O cara bateu pra fora Eu pensei que ia sair o gol Porque não tinha marcado nenhum lance E o Juiz apitou o final Do primeiro tempo Estou jogando bem Não tive o que mexer Então eu espero que nós conseguimos Continuar Mantendo o ritmo Pro segundo tempo Tá, no pleno San Siro Estamos conseguindo Um bom placar Contra o Milan, né, cara O Milan também não tá tão forte No Fifa aí nesse ano Caramba, cara Olha a jogada que eles estão fazendo, mano Minha Zagat tá dando espaço Boa Vem aqui fora da área Com o Balotelli Ele bateu mal Com a perna ruim Você tá vendo que eu tô arriscando mais Porque tá dando certo Essas finalizações Então eu tô mandando pro gol E no cruzamento Sobe de cabeça Pra fora Ah, não Errou demais Olha o cara com liberdade Ele vai bater Pelo amor de Deus Porque o cara deu essa finalização, cara Niang, pelo amor de Deus Olha a finalização Sobrou ainda Ospina Eu toquei errado Dei a chance pra eles Mais uma vez Ele chutou Gol Do Milan E eu não chutei a bola Porque Eu dei o gol pra eles Praticamente Falei, não, mano Pode fazer, cara Pode fazer E eles fizeram Ai, ai, ai Isso atrapalhou demais Vai Vai, masquerando Que moscão Tira daí Ah, não Pegou nas costas do cara Velho Sai o gol do Milan Que mentira Eu chutei a bola A bola pegou nas costas do cara Do meu próprio Ai, esse ferrajo Acabou que não tirou, né A bola Olha a batida Caramba Que mentira Que vai ser virada, cara Chuta daí Não, não Não, tira daí, Oxford Vocês viram isso Eu chutei a bola Bateu no cara E quase saiu o gol, cara Fim de jogo 2x2 Que bosta Jogo de merda Tomei gols 81 Vocês viram da forma que foi, né Foi patético Ele deu quase todo mundo no final, né Velho Mas realmente eu não mereci Porque eles tiveram muito mais finalização Eles tiveram mais que o dobro, né Então vamos só avançar Eliminatória Vamos simular aqui contra o Peru Vamos ver que o Brasil vai se sair Vai, carrega E o Brasil 1x1 com o Peru, velho Por favor Vamos ver como é que vai se sair contra o Equador Vamos vencer, por favor, time E dessa vez 3x0 Vamos simular aqui Vamos ver como é que eles vão se sair, né Os outros estão viajando com as seleções Então não vai dar pra eu treinar eles Bora lá E... Bom, os caras até que foram muito bem Beleza Contra o Elas Verona É o time reserva Vamos vencer O time reserva dá pra vencer tranquilo Tomara, né, cara Tomara que seja tranquilo 2x2 E a Viking será o nosso adversário, galera E não é nada fácil, mano E o Balotelli Ele se machucou, cara Vai ficar fora duas semanas Então vai ser desfoque pra essa partida Que bosta, velho Pior que eles se lesionam na merda do treinamento Vou botar o Budimir Que o Budimir joga bem sim, cara Beleza, galera Bora lá pro jogo Agora é a volta O primeiro deu 0x0 Então temos que vencer, né Empate eu acho que por mais de um gol Também dá nóis Então bora lá Vamos nessa Dois mosaicos lindos da equipe da Inter E também da nossa torcida, né Primeira vez que tem mosaico da nossa torcida Primeira vez que eu vejo Da hora mesmo Na semifinal da Copa Italiana Espero que na semifinal da Copa Daquinha dos West Vergens Seja muito mais legal Pular, galera Vai rolar a bola Nessa A fute Quero ver como é que vai rolar Essa semifinal da Copa No jogo de volta No último empate Agora o time se decidiu Vamos lá Tem uma falta aqui Cabela direto, será? Será que vai? Será que vai? Cara Que merda de finalização Caramba, cadê 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 o Ubrahimi É por isso que ele já tá passando aqui Mas não Boa, tu tá aqui no Cabela Invade Cabela Bate cruzado O Andanovic E cara Evitou ainda o escanteio, cara Primeiro aqui com o Budimir Que bola no Vukoman Ele bateu O Andanovic novamente Dois lances seguidos E duas defesas seguidas Do goleiro da Inter E dá uma cobrança Cobrei aqui Na cabeça do Bazué Caramba, o que tá acontecendo? O Budimir Com uns 15 minutos Já fez três defesaças Ah, velho Tirou errado O cara atrasou O que aconteceu? O cara tava impedido ali, pareceu Só que seria gol já, cara Os caras, pô Eu tô cutucando Tô cutucando E o goleiro pegando Mas os caras na primeira Fandaria 5 de recorte Faz o gol Boa, boa Botou aqui Brahim Bateu com a perna ruim, cara E ele não tinha uma luz Vou pôr lá pra área De cabeça O Pato, mano Nunca vi Tá de novo jeito O Brak e Vidal Vai pra área Cabeceia Gol do Sandoria Gol do Sandoria Gol do Sandoria Gol do Sandoria De cabeça ele subiu Ih, mano Bateu de cabeça Tô fundo do gol Dessa vez o Leandro Nobite não pôde fazer nada Tinha algo, mano Tava o time todo da Inter Na defesa Porque olha quantos jogadores Da Inter Não foi o suficiente Pra segurar o garoto Coma E põe o Sandoria na frente Vai, Masqueira Não, Masqueira Não tem mais linha Pra queimar Olha a batida E o Oxford Tava dando todo o espaço Do mundo Ele tava Não, Vai Chuta, mano Chuta Olha, Tá expulso E já chegou direto Dando expulso Pro Condog Já tomou o vermelho E a Inter ali A gente tá perdendo Por um gol de diferença Tá com um a menos Olha aqui Passando pra ele Já bateu O Andorovic Pena que não tinha Nenhum atacante ali Pra aproveitar Vai, Oxford Vai, alguma coisa Oxford Olha o cruzamento Gol Daí Inter E é no nosso ponto fraco Eu não entendo porquê A bola tá chegando Eu aperto pro cara Que chutar E na hora que eu aperto Ele já pula Olha lá, mano O cara não pula direito Não tem como, véi Mano, é fácil Só fazer assim Quanto vocês ganham Bora, mano Fazer mais um Seria importante Porque se tomar Nós estamos fora Bora Vidal Vidal Ele vem invadindo Cabela Bateu O Andorovic Que goleiro Desgraçado Olha, o Vidal chutou Desviou E o Andorovic Pegou no puro reflexo Cara Não sei se ele pegaria Se ele pegaria Se ele desfiasse Mas acho que sim Olha o cruzamento Sobe de cabeça A Andorovic Novamente Golman Bateu Golman Pelo amor de Deus Que finalização feita O time cansa muito rápido Esse é o problema Do meu time, cara Tem que tirar o Budimiro Tô sentindo que eu não tenho Outro atacante Porque ele não tá aparecendo E o Vizapitou Fim de papo E estamos na grande final Da Copa Boa, time Mano Conseguimos Pelo gol fora de casa, velho Que sorte Se fosse aleatório Se fosse ao contrário Se fosse aqui a nossa casa Nós seríamos eliminado, né Por isso que eu acho Que é uma coisa Muito injusta Esse tal de gol fora de casa Beleza Vamos enfrentar a Napoli Na final Que venceu de 4 a 0 Da Juve Galera, vai acabar esse ano O vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou Não esqueça do like E se inscrever no canal E deixa a pergunta aqui embaixo Eu vou ficando por aqui Até a próxima E falou And I've been counting days To get away To see you again See you again E aí lip E aí E aí E aí E aí E aí E aí